Salve rapaziada, sabe aquele baritão raiz? Tá aqui ó, CG99 Essa daqui tá com uma preparaçãozinha mais avançadinha Bloco aberto, encamizamento Vamos acompanhar nesse vídeo Projetindo esse motor, cilindrado e os detalhes, beleza? Vamos lá Falando aqui o Luiz, responsável pela gente mostra as preparações Aproveita esse momento pra se inscrever, curtir, comentar Toda essa situação que é importante pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês aqui no Youtube Galera, olha só, falo um pouco sobre esse projeto Primeiramente, né? Essa moto tem 197 cilindradas O projeto é feito com um pistão 3mm da CRF 230 Pistão 68,5mm, pino de 2mm Que opção é essa de preparação? Basicamente, nos meus motores preparados vareta Eu monto até que estão 3mm no cilindro original 3mm com curso no cilindro original Nas 2003 em diante Eu monto estourando 3,5mm Raramente, mas o que eu gosto de montar é o 3mm Nas 2003 Acima de um motor 3mm Cursado Que é o motor que eu mais faço aqui na oficina É um motor que tem um resultado muito bom de durabilidade E de velocidade final pela cilindrada que fica Um 3mm cursado vai pra 148 cilindrada Não chega nem a 150 E já tem um rendimento muito bom Ainda mais se for associado com esse capizinho bom Cabradorzinho bom Mas enfim Acima disso Eu já não monto porque a camisa fica muito fina E particularmente eu não gosto Então o que eu faço acima disso? Encamisamento de cilindro Abertura de bloco E aí pode pendurar pistão Olha só Dá pra montar 180 cc Usando aquele cilindrinho da Dafra Ou dá pra fazer encamisamento no cilindro dela mesmo E montar a condição de CRF CRF 2mm 3mm 1mm Até 70 Dá pra montar Cursado Que seria 205 cc Esse é o projeto padrão De cilindrada Pra motor vareta Então projetos entre 180 e 205 cc É o padrão É aquele projeto que não precisa trocar o virabrequim Montando o virabrequim dela Somente com um pino de dois E projeto que fica bom Que tem durabilidade bem legal Beleza galera? Então Recomendações pra motor vareta Seria essa 3mm sem curso É o basicão ali pra galera Que quer trabalhar com a motoca Que quer judiar mesmo o negócio E com investimento barato E já com resultado bem legal Ah motor com 135 cc Não vai dar diferença Quase nenhuma Não se engane Fazer uma preparação Com aquele comandinho Que funciona Com acerto de um conjunto legal A motinha fica legal Beleza? Eu vou deixar aqui Contato de vendedor Pra você entrar em contato Sobre o estorçamento De Cilindro 3mm Que é o que eu faço Não faço 4mm Pra gente pedir Eu quero 4mm Eu não faço Eu faço em alguns processos de arrancada Algumas coisas muito específicas Agora motor que eu monto Que eu dou garantia Aqui na oficina Que os motores que eu faço aqui Preparado e entrego Eu dou garantia Eu não faço os 3mm Os 4mm Só 3 Beleza? Então tá bom Nesse caso aqui CGZ99 Ela tem Esse projeto que eu acabei de dizer Usa um comando Intermediário avançado Um comando com 7.5 de levante no câmbio Que eu desenvolvi Especialmente pra motores de rua É um comando que não tem Um índice de agressividade muito alto E tem um resultado Tem uma performance boa Quando eu falo de índice de agressividade Eu falo aquele comando Que abre a válvula muito rápido Que tem as rampas curtas Que tem uma aceleração de acionamento rápida E que consequentemente Vai trazer um desgaste prematuro de vareta De todo aquele conjunto Que nesses motores Já são problemáticos Então é um comando Que vai funcionar muito bem Pra motores Como estão de CRS Até pra 3mm ali cursado 3mm sem curso Se for um negócio no álcool Se for uma coisinha mais race Esse comando se aplica muito bem Pra vários tipos de motores Nesse padrão Não precisa fazer deslocamento Das sedes Só tirar o cantinho das válvulas E um abraço De preferência usar corte Sempre que possível Montar esses motores Que não tem corte Eu recomendo usar corte Nesse caso aqui Tá com CDI original Por questão de custo Não tem corte Então lógico Se o cara vir aqui Segurar a moto no corte Pode sair alguma coisa correndo Não é uma moto Que não tem corte Não é recomendado tirar de giro Porque o motor vai sair de giro Por flutuação de válvula E se tá flutuando válvula É alguma coisa que saiu do controle É uma válvula que não tá conseguindo fechar A tempo E aí pode ter contato Pode ter atropelamento Essas pecinhas Basicamente são essa Tá no álcool Essa moto Cabrador de estrada Referência de gicle Gicle 60 de baixa 200 de alta Eu trabalhei a agulha do pistonete E é isso aí Relação Coroa 35 da bis Peão 15 E moto já tá com Já tem os pneuzinhos 2.50 Esse pneuzinho aqui Ele é mais fino Do que os pneus dianteiros Aqui na minha região Até as original Isso daí A galera compra a moto zero E o pneu nem gasta Já coloca dois pneuzinhos Carola minha cortada Esse daqui é padrão Aqui da região também Galera É afirrada Nesses detalhezinhos ali E agora eu vou fazer Aquela passagem de dinamômetro Lembrando Cavalaria na roda Vou fazer em terceira Quarta Quinta marcha Vou Não sei se essa moto Tá num acerto 100% Eu fiz um acerto na orelha ali E vi que ela tá com uma Pequena falha em baixa E na alta A moto tá legal Tá com uma velocidade boa Talvez vai precisar Dar uma limpadinha Dependendo do desenho da curva Então se precisar Fazer uma mudança Vou fazer a mudança Junto com vocês O escapamento aqui é novo E o pedal de partida Pegou aqui no escapamento Infelizmente O escape aqui é de verdade O escape tem um cano bem grosso Não é cano duplo É um escape que dá potência E aí o pedal de partida Tá um pouquinho já Arrebentado Pelos anos de vida E aí encosta nele Tá certo galera Porque o escape Ele é Parrudo O negócio aqui É pra performance É pra potência É um escape Básico Baixo investimento Mas vou já repetir Coloca vários Escapamento No bolso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Galera, então vamos lá. Primeira passadinha da moto, né? Tá legal ali o resultado. Olha só, a moto já veio aqui com 19, você vê e meio em terceirinha. Quartinha já veio ali um 20. Quinta já veio um 20 por um longo período. E uma coisa muito boa ali, dessas curvas que eu venho falando, é a curva que cai pouco, que deu uma caidinha, mas no geral cai pouco aqui a curva. E se você for ver ali a curva cambiando, a terceira já emenda aqui na quarta com uma potência boa, aqui já emenda na quinta com uma potência boa. Então a moto tem constante aqui, uns 20 CV na roda, constante. Isso é uma potência muito legal para uma moto leve, para uma moto de corte pequeno, com pneu fino bem aliviadinho. Aqui já é uma potência legal que essa moto tenha condição tranquila ali de chegar nessa velocidade, que aqui é uma velocidade de painel, né? Se colocar de velocidade real aqui já, está beliscando 150 por hora, já tem a condição tranquila de chegar nessa velocidade com essa curva de potência, do jeito que essa moto está. Eu vou fazer alguns testes agora aqui na moto, para ver se eu consigo ganhar alguma potência, e se eu ganhar, vou trazer para vocês ali. Galera, vou deixar uma dica aqui para vocês, sobre acerto, mais especificamente sobre corneta. Eu curvo que corneta aqui nesse carburador, e olha só, tem três curvas aqui. Essa curva roxo, lilás, quem conseguir definir a cor pode falar nos comentários. Então tá bom, essa curva aqui é a curva sem a corneta. A vermelha e a verde, são a curva com a corneta. Olha só, vermelho, a falha que tem aqui no meio na curva roxa, ela ficou muito maior nessas duas curvas com a corneta. Pico de potência, potência em si a moto ficou totalmente diferente, muito pior. Aí vocês podem perguntar, pô, mas a corneta não é bom? A corneta não ganha potência? O que acontece galera? O que a corneta vai fazer? Ela vai simplesmente melhorar o aproveitamento do carburador. Ela vai evitar um fenômeno chamado contração de veia, e vai melhorar o aproveitamento da área do carburador, mais especificamente, ela vai melhorar a entrada de ar. O carburador, é a peça responsável por fazer a mistura ar-combustível. Colocando a corneta, vai entrar mais ar, vai secar a mistura, a mistura vai ficar mais pobre. Então, o que isso significa, né? Coloquei a corneta, o motor vai encher melhor. Beleza, isso é bom. O motor, agora isso vai ser bom para a potência? Vai depender da mistura ar-combustível. Eu estou com uma mistura levemente gorda, mistura gorda, ela está um pouquinho rica. Colocou a corneta, a moto vai melhorar. Você vai perceber, pô, coloquei a corneta, a moto foi para frente, a moto ganhou potência. Mistura está acertadinha, só que foi acertado sem a corneta. Colocou a corneta, a moto vai secar, vai dar falta, e vai ficar ruim. A moto está pobre, que é o caso dessa moto aqui, ela está pobre. Colocou a corneta, o que vai acontecer? A moto vai ficar mais pobre ainda. Vai piorar, vai perder potência. Então, a corneta é um componente que tem que ser feito o acerto junto com ela. E fica uma dica para quem está fazendo o acerto. Quem não tem, por exemplo, uma wedband para poder controlar a mistura, para poder saber se está gordo, está magra, não que isso, ou porra, a wedband resolve o acerto do acerto. Não, não resolve. Mas enfim, mas quem não tem ali uma experiência maior com o acerto, já fica essa dica de fazer esse teste. Colocou a corneta, a moto melhorou em alguma faixa, tem que separar. Melhorou na baixa, melhorou na alta, o carburador tem vários componentes, cada um cuida de uma faixa de rotação. Então, tá bom, a moto melhorou na alta, a alta está gorda. A moto piorou na baixa, está falhando, mas na alta eu percebi a moto melhor. Então, tem que colocar combustível na baixa e a alta da moto está legal. Sacou? Então, fica essa dica ali. Coloquei corneta e a moto piorou em tudo. Pode colocar combustível. Coloquei corneta e a moto melhorou em tudo. A moto estava gorda. Colocou a corneta, a moto secou. Então, uma dica muito valiosa. Nesse caso, eu vou tirar o carburador e vou colocar combustível para a moto ganhar potência. Beleza? Vamos acompanhar ali. Eu coloquei o Giclê 210 no carburador e fiz três testes sem a corneta. Então, eu aumentei o combustível pelo Giclê e aumentei o combustível tirando a corneta. Olha só qual foi o resultado aqui. Olha a média da moto como encorpou ali a média da moto. A moto veio ganhando bastante potência. Olha ali. Veio ganhando bastante potência de média principalmente em relação a senha corneta. A moto manteve uma alta legal. Manteve uma... Olha só. Praticamente 19 CV aqui. Olha o tanto de RPM que a moto se mantém aqui nesses 19 CV. 19, 19, 19 até esse ponto aqui que ainda está com 19 que é uma potência ótima. Então, a moto ganhou bastante baixa visível e olha só que curiosidade. A moto perdeu um pouquinho de alta. Olha. Viram que a moto caiu aqui de alta nas três passadas que eu fiz sem a corneta com a magiclê? Isso, o que acontece? Muitas vezes moto que anda sem corte de giro é até indicado deixar a alta um pouquinho gorda, né? Se a moto tiver uma rotação bem aproveitada para a moto limitar sozinha ali quando chegar nessa parte que a moto está perdendo um pouco de potência já é intuitivo trocar de marcha e aí vai ter um aproveitamento numa parte que a curva é boa. Isso pode ser feito ou não, tá galera? Eu vou agora fazer teste com essa moto com a corneta. Possivelmente ela vai perder um pouco de baixa e possivelmente ela vai ganhar um pouco de alta ou pelo menos manter alta igual aqui o teste antigo. Então vamos acompanhar junto o teste ali. e aí e aí e aí é o que eu falei para vocês, né? A moto secou de média olha só secou bastante perdeu bastante potência chegou a perder nessa barriga não vou pegar a barriga porque já seria muita injustiça mas exemplo de 13 para 17 CV olha só que absurdo que a moto veio de baixa de pegada e a moto ganhou alta igual o esperado aqui ela já deu pico de potência aqui de 20 CV aonde ela começava a cair ela já deu um pico de potência e ela manteve ali por uma rotação bem alta essa potência tá virando pra caramba 99 se colocar um CDzinho ali com 11.500 ela vai virar mas enfim olha só 18 CV eu dei uma seguradinha um pouco mais eu que estou tirando a mão mas eu segurei um pouco mais ela se manteve ali por uma rotação legal então isso que eu falei foi comprovado aqui nesse caso vou andar com corneta nesse caso aqui se fosse pra mim escolher o carburador vai ficar do jeito que está o que seria o ideal pra essa moto andar sem a corneta por que? porque ela vai ganhar muito mais pegada muito mais baixa média e alta só naquele finalzinho ali da rotação que é uma faixa pouco utilizada que ela ganhou potência mas da mesma forma vamos supor que ela ganhou potência que ganhou meio CV quando troca de marcha vai cair lá no meio da curva de potência ou um pouco pra frente vai cair numa rotação que ela perdeu 2, 3 CV então ela vai perder muita aceleração perdeu, perdeu, perdeu aí vamos supor que chegou ali naquela rotação que o motor tem melhor aproveitamento vai ser melhor mas se for pesar numa balança o que ela perdeu o que ela ganhou sem corneta fica muito melhor do que com a corneta beleza galera? então vamos prosseguir aqui no nosso acerto vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O principal componente da moto que gera ruído é o sistema de ignição. Porque passa alta tensão. Quando se passa uma tensão em um condutor, ele gera um campo ao redor do fio. E esse cara aqui que é o cachimbo de ignição, cachimbo da vela, né? Esse cara aqui, ele chama de supressor de ruídos. Um cachimbo original, ele tem uma resistência aqui dentro que se mede com o multímetro para saber se está bom ou se está ruim. Ele funciona como um filtro para eliminar esse tipo de ruídos, que muitas vezes a gente não percebe, né? Mas só de colocar ali a moto funcionando do lado do equipamento elétrico, do dinamômetro, que são vários componentes elétricos, os componentes elétricos já captou esse ruído. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar aqui um cachimbo NGK, que ninguém dá valor para cachimbo, né? Coloca paralelo de 5 reais, tudo. Vou colocar ali um cachimbo NGK nessa moto. Vou dar uma passada. E possivelmente, essas interferências da moto, do computador, vai passar. Por quê? Porque o cachimbo, ele vai funcionar como se fosse um filtro ali no sistema de ignição da moto. Não vai ganhar potência, não vai perder potência, simplesmente ele vai funcionar como um supressor de ruídos. Que é o nome correto dessa peça ali, se vocês for ver no catálogo de peças, pelo menos em Arrona, né? Chama como supressor de ruídos. Olha só, vou dar uma passada aqui na motoca. O computador parou de captar as interferências elétricas da moto, porque eu troquei um cachimbo de vela. E olha aqui que legal ali, ó. Moto com uma curva de potência espetacular, né? Olha só, em quinta aqui, ó. Que legal. Filma aqui no computador, por favor. Olha só. A moto em quinta marcha, ó. Olha só onde ela vai levantando potência. 20 e vem mantendo. Olha só que quinta bonita da moto. Chega aí nos seus 22 CV de pico nesse ponto aqui, ó. E com a corneta, olha como ela mantém uma potência máxima, até uma rotação bem legal ali. Até uma velocidade bem top, ó. Mantém uma potência máxima por uma velocidade legal. Já sem a corneta, ela já veio caindo. O próprio... A própria mistura rica veio freando aqui a moto de alta. Então, basicamente, é isso aí, galera. A motinha tá saindo com 20 CV em terceira marcha, na roda. Lembrando, né? Vocês podem falar, pô, você fez uma valeta pouco tempo atrás, 180 CC, deu 22 CV. Por que essa aqui deu menos? Porque o motor tá... Não, é simplesmente o seguinte. Aquela moto tinha cabeçote com válvula grande. O cabeçote, ele é um componente chave pra potência de qualquer motor. Na curva dessa, coloca motor com dois, com três CV a mais no bolso. Por quê? Porque se for colocar as médias ali, as acelerações, esse motor tem mais potência de médias. Por mais que não tem um pico tão grande, mas pro motor vareta, pra essa configuração, é um resultado ótimo. Tô bem contente com o resultado. Espero que agraje o doando ali. Beleza, galera? É isso aí. Tchau, tchau! Tchau!